Boa noite, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. Postos de vacinação de todo o país estarão abertos neste sábado para o dia D de mobilização nacional contra o sarampo. A campanha, que começou em 18 deste mês, é voltada para jovens de 20 a 29 anos. A meta é vacinar 9,4 milhões de pessoas. Atualmente, há a confirmação de 11.896 casos e 15 óbitos pela doença no país. A maioria dos casos está concentrada em São Paulo, principalmente na região metropolitana. Uma portaria do Ministério da Economia vai auxiliar na regularização fiscal de cerca de 1,9 milhão de devedores da União. Com a quitação das dívidas dos inadimplentes, o governo espera receber mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais nos próximos anos. Só em 2020, a previsão é arrecadar mais de 6 bilhões de reais. O principal objetivo da portaria é permitir que o contribuinte que não cometeu fraudes e está devendo para a União, possa pagar o que deve. Quem entrar na negociação tem a cobrança do débito suspensa e é excluído do CADIN, a lista de devedores. São duas as formas de renegociação. Quem tem débitos maiores do que 15 milhões de reais pode receber uma proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou fazer sua própria proposta. Mas se a dívida for menor, basta que o devedor entre na chamada transação por adesão. Neste caso, ele recebe uma proposta e, se aceitar, tem acesso ao parcelamento em até 180 meses e a possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com precatórios fiscais, por exemplo. Existem descontos de até 50% sobre o total da dívida, sendo que ele pode aumentar para até 70% no caso de devedor pessoa física, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou empresas em recuperação judicial. A ideia do governo federal é facilitar o pagamento dessas dívidas com a União. Com isso, o devedor regulariza a situação, pode manter a empresa aberta e os empregados trabalhando. Já o governo federal pode arrecadar mais para investir em políticas públicas, além de conseguir receber valores de dívidas que antes eram consideradas irrecuperáveis. E um decreto assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro vai permitir que estados e municípios possam privatizar suas empresas geradoras de energia elétrica. Uma vez na iniciativa privada, essas empresas poderão migrar os seus contratos para o regime de produção independente e, assim, negociar a energia no mercado livre. Com o processo de privatização, União, estados e municípios podem arrecadar recursos para equilibrar as contas públicas. Para fazer parte do processo, é preciso que a outorga em vigor da concessionária pública tenha um prazo de vencimento acima de 3 anos e 6 meses e a licitação seja concluída em, no máximo, 18 meses antes do fim do prazo de validade da concessão. A gente fica por aqui. Acompanhe logo mais às 8h15 da noite o Repórter Brasil. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.